FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS Olá, eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Família, UM PROJETO DE DEUS. E dessa vez nós estaremos dando continuidade ao assunto que temos tratado nas transmissões anteriores relacionados ao arrebatamento da igreja, e isto em razão do assunto que foi abordado no último Trombetas e Festas 3, no dia 26 de novembro do último mês, e portanto estamos dando sequência a este assunto tão extraordinário, tão maravilhoso sobre o arrebatamento e isso relacionado à família. E agora nós estamos aqui presente conosco o pastor Alexandre. Alexandre Brasil está aqui conosco, pastor Alexandre, a paz do Senhor. A paz do Senhor Gilson, a paz do Senhor a todos que participam deste programa conosco. Amém, irmãos. Então nós vamos continuar aqui o assunto que foi já abordado nas transmissões anteriores, e vamos dar início aqui a um outro aspecto, a um novo aspecto relacionado à família, nesse momento que antecede a volta do Senhor Jesus, em consonância com aquilo que foi anunciado no Trombetas e Festas 3. Eu vou então passar a palavra ao pastor Alexandre Brasil, para ele dar início aqui ao assunto, e nós vamos discorrer sobre este assunto e será muito útil, muito proveitoso. Bom Gilson, a abordagem nós vamos fazer aqui em relação à família, em relação àquilo que se ensina em casa e aquilo que é o resultado e que vai servir de proteção para os nossos filhos, proteção para a família, para até os próprios pais que se protegem disso também. E nós vamos destacar aqui uma figura conhecida nossa, né? Samuel. Já ouviu falar em Samuel? Samuel. Já ouviram falar em Samuel? Profeta Samuel. Profeta Samuel. Mas Samuel, ele não foi, chegou ao que ele chegou simplesmente se não tivesse uma família. Primeira coisa, se não fosse a família, ele nem existiria uma família fiel ao Senhor. Uma mãe que um dia clamou a Deus, suplicou ao altar do Senhor, pediu um milagre e ele foi o resultado de um milagre. Um milagre. Samuel foi um milagre. Ou seja, uma mãe de oração, uma mãe de busca. Aí o que acontece? Ela teve aquele menino e disse, é meu? Não, não é meu não. Deus me deu, então pertence a ele. Então ele entrega Samuel ao Senhor. Entrega. Mas ela não entregou de qualquer jeito. E o destaque é a forma como ele entregou. Eu queria destacar aqui o capítulo 1º, no verso 22, diz o seguinte. Ana não subiu, mas disse ao seu marido. Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Olha só qual... Isso porque anualmente eles subiam a Jerusalém para oferecer, não, da adoração a Deus, né? Para adoração a Deus. Mas a Ana não se desgarrou dele até que ele desmamasse. Ou seja, enquanto ele não recebesse tudo o que ele precisava da família, da mãe, agora sim, agora esse menino está pronto para enfrentar os desafios do futuro. E aí nós vemos assim, qual o grande desafio que ele teria? A gente pensa que é... Que desafio é esse? Quais são as feras que ele vai enfrentar? Sabe aonde? No templo de Deus, junto ao sacerdote, junto às autoridades religiosas. E a mãe o levou nesse lugar, sabendo que ali estavam as verdadeiras feras. Homens que esqueceram do projeto de Deus, esqueceram da revelação da vida espiritual, trocaram tudo aquilo que é espiritual pelo material, resultando em quê? Em falência, falência da vida espiritual do povo. Não havia visão, não havia revelação, não havia nada, acabou tudo, só tinha aquela estrutura. Que coisa terrível você colocar um filho junto numa instituição dessa. Mas, ah, o que que acontece? Mas Ana, quando entrega, você vai aprender aquilo que é a palavra de Deus. E ela ensinou para ele. De maneira que quando ele foi lá, ele já estava pronto. Outra coisa, e Ana não se desligou dele, não. Todo ano, ela subia, levava uma túnica nova. Está aqui, meu filho, lembra que você aprendeu? Lembra que te foi ensinado? Lembra que é a palavra de Deus? Lembra que foi? Você pode ver muitas coisas, mas não se decepcione com homem nenhum, não. Porque com a palavra que te foi ensinada, você não vai se decepcionar. Com o seu Deus, você não vai se decepcionar. Por mais que decepcione com os homens, mas com o Senhor, não. Então, ela foi entregue num ambiente desse. Aliás, fazendo aqui uma pequena recapitulação dos assuntos que foram abordados, nos últimos assuntos, relacionados a esse tema, que é o arrebatamento, nós falamos a respeito, inicialmente, na nossa primeira apresentação, de uma forma como o mundo se rebela contra o projeto de Deus, né? Então, foi a nossa primeira apresentação, quando aqui estava conosco o pastor Josias, e hoje nós estamos sem ele, né? Estamos sem o âncora aqui. Sem o âncora aqui. Mas o que é notável, só a fim de recapitulação, nós fizemos a primeira abordagem, que foi relacionada exatamente à questão da rebelião do mundo contra a família. Depois, uma segunda abordagem, né, pastor Alexandre? Fizemos relacionada àquilo que algumas famílias na Bíblia enfrentaram de oposição também do mundo, como foi o caso da família de Noé, a família de Ló, as famílias dos hebreus lá no Egito, né? A maneira como o mundo se rebelou contra o projeto de Deus, que era Noé entrar na arca com a família, era salvação para um mundo que estava perdido, era o Senhor poupar ali pelo menos dez pessoas de Sodoma e Gomorra, era o Senhor poupar os filhos de Israel no sentido de tirá-los daquele cativeiro. Então, tudo se opunha, né? Então, foram os aspectos que nós abordamos. E hoje, nós estamos fazendo aqui uma abordagem de uma outra rebelião contra a família. E essa rebelião, nós podíamos chamá-la aqui hoje de uma rebelião da condição em que a religião se encontrava no momento em que Deus tinha um projeto para Israel através de um menino que vai nascer como resultado de uma oração feita por uma mãe e que nessa oração ela pede a Deus o menino, mas ao mesmo tempo ela já o entrega na mão de Deus. É isso mesmo, né? É interessante que tudo que nós vemos, a situação profética que nós vivemos hoje. Então, quando você vê Samuel dentro de todo aquele grupo religioso que havia, ele era um menino, vamos dizer assim, está indefeso, um menino que está ali sozinho, coitado daquele menino, não. Aquele menino está ali, ele tem uma estrutura que foi dada pelo Senhor. Porque o que acontece na rebelião? Eles estavam contra o Espírito Santo. O que ele queria do Espírito Santo? Nada. Ele ouvia a voz do Espírito Santo? Não. Aí nós podemos perguntar, hoje, como é que se encontra a situação do mundo em relação a Deus, em relação à religião, igrejas fechando, igrejas se tornando bares, igrejas se tornando comércio. Acabou um lugar enorme. Você vê aquelas igrejas suntuosas ali, imagina, repletas de vidas que foram salvas, remidas ali. Quantas salvações ocorreram naquele lugar? Quantas se renderam ao Senhor Jesus ali? Aí você olha, vê aquele templo em ruínas. Em ruínas por quê? Está até enfeitado, bonitinho, cheio de gente, mas não para ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus não se ouve mais. Em muitos lugares não se ouve mais a palavra de Deus. E isso é profético para hoje, é o que acontecia com Samuel. Ele via uma estrutura religiosa, aquilo que Deus havia dado, o tabernáculo, estava tudo ali, tinha o sacerdote, tinha os levitas, tinha os cantores, tinha tudo, tudo organizado, exatamente como diz a lei. Mas faltava um elemento só, que é a presença do Espírito Santo. Só isso que faltou, faltou mais nada. Faltou a presença do Espírito Santo, faltou Deus na festa. Faltou Deus ali naquele lugar. Então, quando se celebrava as festas de Israel, nós estamos falando aqui de trombetas e festas, imagine só as festas que se comemoravam em Israel com os filhos de Eli. As festas que se comemoravam em Israel com Eli como sumo sacerdote. Onde é que estava a festa ali? Onde é que estava a alegria ali se o Senhor não estava presente? É, vamos dizer assim, era uma mera tradição religiosa. Só tradição. Que, por sinal, até muito mal passada para a geração futura, né? Porque os próprios filhos do sacerdote Eli eram meninos repreensíveis, né? Veja com quem que o menino Samuel vai lidar, né? Para ser educado lá no templo com outros meninos que eram totalmente opostos ao projeto, que eram os filhos de Eli. Isso sem contar as condições em que se encontrava ali o templo quando Samuel foi enviado como criança ainda para ali ser dedicado ao Senhor do templo. Nós temos até algumas colocações feitas, né? No capítulo 3, acho que tem, né? Algumas colocações que são interessantes, né? Como é que estava ali a condição da religião naqueles dias. Olha, primeiro diz o seguinte, ó. Diz o seguinte, a lâmpada que estão ali, as palavras do Senhor é de muita valia. Não havia visão manifesta. Não tinha visão. Não tinha dons espirituais, não tinha manifestação de expedição. Você vê que Eli, ele tinha problema de visão, mas também não via nem o que é espiritual. Nem o que era espiritual. Nem o que era espiritual, é. Nós temos no nosso meio aqui pessoas cegas que têm visão. Aqui ele não tinha nem jeito. Nenhuma nem a outra. Samuel, antes que a lâmpada se apagasse. Quer dizer, o negócio era tão grave que havia risco que até da lâmpada apagar. Eu gostei da sua abordagem, quando você falou dos filhos de Eli. Você vê o seguinte, nós vimos duas famílias, né? Uma família, todos eles eram levitas, tanto Samuel como com Eli, até lá da linhagem levítica. Mas nós vimos lá, Eli que era o sumo sacerdote, numa família, como é que ficaram os filhos dele? Nós vimos Ana, né? Eucana, também levitas. Como é que ficou o filho deles? Olha só, a mesma família, na mesma tribo, na mesma instrução, na mesma ordem. E um conduziu os filhos para a ruína e a outra conduziu o filho para servir o Senhor com fidelidade. Vem a importância da família. Essa é interessante que eu, pelo menos, na minha experiência de igreja, e sua também, eu tenho certeza, né? Nós nascemos no Evangelho. Então, se tem algo que contribui muito para uma unidade de família, é uma família toda na presença do Senhor. Eu tenho lembrança do meu pai, eu tinha ainda, nessa época, talvez meus 10, 11, 12 anos de idade, o meu pai chegava em casa à noite, antes do jantar, ele sentava na cabeceira da mesa, a minha mãe sentava na outra ponta, as filhas e mulheres sentavam de um lado. Isso aqui em Campo Grande, pertinho, não foi, não está muito longe, não. E os homens, os meninos, sentavam do outro lado. E a primeira coisa que o meu pai fazia, ela pedia todo mundo para ficar em pé, agradecia a comida, orava ao Senhor, aí sentava todo mundo. E se por acaso a gente cochichasse alguma coisa com o irmão, ele chamava a atenção. Hora de comida não é hora de falar, é hora de comer. E ele tinha muita autoridade, né? Então, o que é uma família unida na presença de Deus. Agora, você imagina, não é um comendo aqui, o outro almoçando ali. Tudo bem, tem circunstâncias. Hoje em dia, a criança vai para a escola, aquela história toda. Mas isso me traz uma lembrança de família. É por isso que, de vez em quando, quando eu tenho condições de, em algum momento, reunir as minhas filhas, os meus genros, os meus netos, nós sentarmos hoje numa mesma mesa, juntamente com a minha esposa e tudo, eu sinto aqui uma alegria, porque nós também oramos, são todos servos de Deus, né? São criados no Evangelho. Aliás, vão só até ovelha da sua igreja, né? É, tem, tem ovelha. Então, o que é a família preservada era o caso exatamente do que acontecia com Ana. O texto diz que todos os anos ela ia. E a Bíblia diz depois, em outros textos, em Samuel, que Ana teve outros filhos. Ela não teve só Samuel. O Senhor deu uma bênção de tornar o lar de Ana um lar na presença de Deus. Um lar que todo ano ele subiu ao templo para adorar o Senhor e preservar a família. Então, veja bem, hoje há um perigo muito grande, nós corremos um perigo muito grande de essa unidade familiar existente na presença de Deus, que nos une ao espiritual, isso ser diluído com meninos como os filhos de Eli. Porque você tem hoje dois tipos de crente. Você tem o crente que é crente e tem o crente que é de mentirinha. Entendeu? Você tem o crente chamado crente à moda antiga e o crente à moda moderna. O que você quer dizer com isso? Não é questão de trajes, mas é de desequilíbrio. Você vê desequilíbrio nas pessoas de uma forma terrível. E era o que acontecia ali. A grande oposição ao projeto de Deus para Israel com relação ao profeta Samuel, a oposição foi exatamente ali dentro. Uma religião que o líder estava já com os olhos escurecidos, ainda estava enxergando mais. Os exércitos perdendo batalha uma atrás da outra. Os filisteus é que dominavam, perderam as batalhas. A condição da lâmpada do tempo quase se apagando. A palavra tinha muita valia, mas não havia visão manifesta. Ou seja, tinha a escritura, mas não tinha discernimento das escrituras, não tinha revelação das escrituras. No exemplo de Ana, a gente vê um exemplo do que é a igreja de Jesus, a igreja fiel hoje no sentido de preparar gerações futuras para o futuro. Aliás, já prepara para o presente. Na verdade, a coisa que você vai falando e a gente vai pensando aqui e concluindo. Como que a família da Ana, a Ana, a família dela, quando fala Ana, fala os filhos que ela teve depois, era resultado de um milagre. Primeiro que Samuel foi um milagre, depois os filhos que vieram, claro. É a complementação do milagre. E que diante de tanta diversidade, de tanta diversidade, mesmo assim, Samuel se manteve fiel ao Senhor. Em tudo aquilo ali. Ele tinha todas as condições, todas as condições para se diluir, como você falou, né? Diluir com os filhos de Eli. Mas ele não diluiu, ele foi um destaque entre os filhos de Eli. Entre todos aqueles que estavam ali. Tanto é que os filhos de Eli pereceram, Eli pereceu, mas Samuel ficou. Ou seja, desapareceu toda aquela família que não teve os cuidados de aplicar aquilo que é ensinado. E agora nós vemos aquilo que Deus fez, uma obra nova. Às vezes, nós sempre digo, nós não precisamos temer nada. Eu sempre falo que um com Deus é a maioria. Então, nós vemos que mesmo que Samuel fosse pouco, mesmo que fosse menor, mesmo que fosse aquela família, mas olha a relevância que foi Samuel para toda a história de Israel. A relevância. Ou seja, a gente não vê Samuel só, ah, não, Samuel foi a benção. Não, Samuel não foi só a benção, não. Samuel, ele fez o quê? Ele julgou, ele foi juiz, ele julgou Israel. Ele preparou o povo para a monarquia. Ou seja, toda a monarquia que era profética, tudo aquilo ali, ele preparou tudo aquilo. Ou seja, ele entregou a coisa tudo certo. Ou seja, Davi, por exemplo, foi o Saúl, o povo escolheu. Ele entregou Davi, escolhido pelo Senhor. Então, Samuel pode dizer o seguinte, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Samuel fez tudo isso, que ele foi completo dentro daquilo que ele recebeu da família. Em outras palavras, em razão daquilo que ele recebeu da família, ele cumpriu o projeto mais completo de Deus para com o povo. Porque o governo de Deus para com o povo se dava exatamente nesses três personagens. Era o rei, era o profeta e o sacerdote. Então, esse era o governo de Deus para o povo. E Samuel exerceu essas três condições. Ele que era profeta, ele era sacerdote e, ao mesmo tempo, ele tinha o governo do povo na direção de Deus. Realmente cumpriu esse projeto. Tem um outro aspecto interessante também, gostaria que você falasse um pouco, Alexandre, sobre a questão da receita para a igreja hoje, ou para as mães, para as famílias hoje, daquilo que Ana fazia com relação a Samuel, em termos do zelo dela em acompanhar o crescimento dele e levar para ele, todo ano, a roupa apropriada para o crescimento dele. Como isso se aplicaria hoje, nos dias de hoje, no meio de uma sociedade em que a religião está como uma casa de Eli. É, nós já estamos quase finalizando aqui, nós estamos no finalzinho do nosso tempo. Então, eu tenho que ser rápido aqui. Mas o que acontece? A família, nós temos um dever para com os nossos filhos. Um dever sério. Porque fala que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o galardão. Ou seja, são a nossa herança. Então, quer dizer, Deus nos deu. Ou seja, dado por Deus. E eles vão ser lançados. Eles vão ser como Samuel foi lançado. A feliz é o varão que enche dele as suas aljavas. Ou seja, você sabe que você vai criar filho, não é para você, não. Um dia seus filhos vão ser lançados. Você vai lançar, mas não é o alvo, não. Vai o certo lançar, porque vai depender de quem vai lançar, o arqueiro que vai lançar a flecha. Os filhos, uma hora, vão desgarrar da família. Mas eles têm que ir para o alvo certo. Quando o que o Ana fazia. E mesmo o menino é maior, mas a oração não cessa no lar. O clamor, o acompanhamento. Eles sabem que há uma geração que está seguindo. Nós vamos passar primeiro com os nossos filhos. Mas aquilo, a recompensa nossa é quando nós passarmos, saber que eles estão no caminho certo. Eles foram lançados corretamente. Mesmo que há alguma variação ali, mas o alvo eles não vão errar. E Ana todo ano vai fazer assim, está aqui meu filho, você cresceu um pouquinho mais, né? Olha, essa roupa sua não serve mais não. Vai ser com uma roupinha nova. Tem coisa nova para você aprender. Você acha que você já aprendeu tudo, Samuel? Você não aprendeu não. Você tem, a família sempre tem alguma coisa a nos ensinar. Quando a gente fala de família, fala da família do Senhor. Do Senhor. Daquela, daquele que tem. Qualquer família. Não, qualquer família não. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Falando das famílias benditas do Senhor. As famílias que receberam a benção que Deus prometeu a Abraão e os gentios que receberam a benção de Abraão. É dessa família que nós falamos. Às vezes a gente pensa, é família então. Não, não é assim não. E dessa forma que Samuel aprendeu e que ele ficou. Amém, maravilha. Pois é, muito bem, você está acompanhando conosco, Família, um projeto de Deus. Então, esse assunto é um assunto que nós estamos abordando. Estamos já numa terceira abordagem sobre o arrebatamento. Levando em consideração o contexto em que a família se encontra nos dias atuais, diante das oposições do mundo, conforme as abordagens feitas no último Trombetas e Festas 3, do dia 26 de novembro. E se você, por acaso, não assistiu ainda, não acessou ainda a nossa primeira e segunda apresentação, transmissão, acesse lá para você acompanhar essa sequência, porque agora nós iremos partir para uma próxima. E nessa próxima também você não vai perder. E por isso nós estamos chegando já ao final da nossa jornada aqui hoje. O nosso tempo está esgotando. Mas nós desejamos, então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu lar, a sua família, e que nesse contexto ela também seja preservada para o arrebatamento. Pastor Alexandre, chegamos então ao final. Vamos estar aqui na próxima, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, estaremos aqui. Amém. A paz do Senhor, então. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor para você. E, Família, um projeto de Deus. Família, um projeto de Deus. Amém.